Olá meus queridos amigos, hoje tenho aqui a LRP de Janeiro e vou aqui abrir convosco. Sei que não vieram muitos produtos, mas vieram aqui produtos muito especiais e um que eu vou receber pela primeira vez. Estão abrindo aqui a caixinha, tenho aqui as amostras da pasta de dentes que eu utilizo muito para oferecer e também para levar em viagem, são muito práticas. Depois tenho aqui 4 óleos essenciais. Tenho o Grapefruit, que eu já encomendei e gosto muito dele. Eu gosto muito de utilizá-lo nos batidos, dá um sabor mesmo agradável. Grapefruit é de laranja em português. E este óleo essencial a nível energético vai nos ajudar a cuidar do nosso corpo, a respeitar o nosso corpo, a ter consciência das dietas que nós possamos ter e também a não comer para comatar os problemas das nossas emoções. Por isso é que este óleo essencial também serve para o amor próprio, vai ajudar a cuidar do nosso corpo. Depois tenho aqui o Whisper. Ah, esqueci de dizer já que o Grapefruit é também um cítrico, vai nos ajudar com o nosso amor a alegrar. É maravilhoso. Depois tenho aqui o Whisper. Encomendei agora novamente porque eu adoro este perfume. Sim, este é considerado o perfume da mulher e vai trabalhar a nossa feminilidade. É maravilhoso. Vou já abrir. Eu adoro, adoro. Hum, é tão bom, tão bom, tão bom. Isto aqui já vem diluído. Depois tenho aqui o Inocchi que é a oferta deste mês. Para quem faz uma encomenda igual ou superior a 125 pbs ganha um óleo essencial. Este mês é o Inocchi. O Inocchi não existe na grande terra para venda. Isto é exclusivo. Ainda nem conhecia este óleo essencial. E este óleo essencial serve para harmonizar as situações. Tudo o que esteja, se num caos, vai ajudar a harmonizar. E esta é a novidade para mim também, que é o Sandalwood. Existem dois tipos de Sandalwood. Este é só o Sandalwood. Este aqui ajuda-nos a reconectar com a nossa parte espiritual. Vai acalmar a mente para que nós possamos ouvir o nosso espírito e que estejamos mais sintonizados, não é? Com o caminho da nossa alma. E quando nós estamos sintonizados com esse caminho, claro que nos vai trazer bem-estar e alegria. Pronto, sei um pouco sobre este óleo essencial. De qualquer maneira, eu posso ir a falar depois sobre cada óleo essencial. Mas pronto, assim vos deixo com a encomenda deste mês. E se vocês gostaram, agradeço qualquer um gosto. Subscrevam o canal se ainda não são subscritores e até o próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração e grande beijão. Tchau! Vamos lá experimentar os óleos essenciais novos. Esqueci-me. Inoki. Inoki. Como é que será o Inoki? Inoki. Cheira-me a verde. Tipo a relva. Inoki. É o que me cheira. Como se estivesse em contacto, sim, com verdura, com... É o que me cheira. E o Sandalwood. Sandalwood. Ai, o sandaludo gosto tanto. Tem um cheiro de tipo a madeira. Vou lembrar qualquer coisa, não sei bem o quê. Mas é repousante, é acolhedor. Hum, faz-me sentir bem.